O papel da senha denuncia o tempo que este usuário esperou o atendimento em uma agência bancária de Belém. Quase duas horas na fila. Com medo de se indispor com os atendentes, ele preferiu não se identificar. Eu deveria permanecer 20 minutos e acabei passando duas horas e oito minutos. Segundo o cliente, estas demoras são constantes e sempre resultam em confusão. As pessoas se irritam, tanto os idosos quanto os não idosos, em função do sistema, que ele paralisa preferencialmente só idosos, de 15 a 18 senhas, para que um não idoso seja atendido. E com o decorrer do tempo, parece-me que o sistema inverte. Aí passa a ser atendido somente os não idosos e os idosos que estão lá aguardando se irritam também. E aí é um bate-boca. Aqui em Belém, uma lei municipal de 2013 estabelece que o tempo de espera em fila deve ser de 20 minutos em dias normais e até 30 minutos em dias considerados de pico. Todo esse atendimento sempre deve ser feito através de senhas. É a própria lei que define que as instituições devem fornecer essa senha e registrar os horários nela. Então, essa é a prova de que o atendimento foi ou não feito no tempo devido. A lei municipal não estipula nada sobre tempo de atendimento para prioridades. Ela apenas destina alguns assentos, né, para que os clientes preferenciais possam aguardar de maneira confortável, né, sentados, tudo mais. Prevê também que esteja fornecida água, copos de cartábil nas unidades, mas em relação à ordem de senha, a lei não fala nada. Segundo o sindicato, a fiscalização desse tipo de atendimento cabe à prefeitura de Belém. O usuário que quiser denunciar a irregularidade deve procurar o executivo municipal. Pedir que a prefeitura tome providências, porque a lei prevê uma autuação e depois multas que vão sendo aumentadas à medida que haja várias denúncias contra a mesma unidade. Então, 10 mil reais, depois 20 mil, 30 mil, 40 mil. Qual é a ideia principal? É que quanto maior foi o peso financeiro da multa, a tendência é que a instituição se regularize e passe a atender nesse tempo. O denunciante garante que vai buscar pelos direitos. Pretendo entrar com uma ação civil com danos morais. Eu fiquei refletindo, já pensou se todas aquelas pessoas tivessem uma atitude igual a minha e nós processássemos essa instituição, acredito que aí ela iria pensar melhor e cuidar e seguir a lei do atendimento.